Fala galera, beleza? Ainda falando que Renan Guedes, todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, beleza pessoal? Então pessoal, no vídeo de hoje, vou trazer aqui pra vocês como dar o nick, o nome lá no Valorant, beleza pessoal? Então, vou deixar já aí na descrição do vídeo, vou deixar um link aí que vocês vão clicar que já vai abrir essa página aqui onde que eu estou aqui. Então pessoal, aí vai lá, clica lá, vai abrir aqui a página, beleza? Aí o que acontece? O meu já está aqui ó, confirmar sua senha, é porque o meu já está logado. Se você não estiver logado, você vai lá, coloca lá o login lá da sua conta da Riot lá, sua senha e vai conectar, beleza pessoal? O meu como já está aqui, tudo salvo já, é só eu mandar aí pra frente, beleza pessoal? Aqui ó, conforme a ação necessária, para sua segurança, insira o código que enviamos para o meu e-mail, beleza pessoal? Então, mando lá pro meu e-mail. Vou abrir meu e-mail aqui rapidinho aqui. Mandou um código aqui pessoal. Vamos ver, vamos lá, vamos abrir o... Ah, pronto, abriu agora. Aqui pessoal, tá vendo? Esse código aqui. Não faz mal mostrar esse código aqui, que toda vez ele muda, tá? Então, vamos lá. Vou lá, vou colocar ele aqui agora. É o código lá, beleza? Vou dar pra prosseguir. Beleza? Aí abriu aqui. Aí tá vendo pessoal? Abriu aqui na Riot aqui. Minha conta da Riot Games, beleza? Aí é que aparece aqui. A minha conta, o e-mail. Aí, o que que eu faço pessoal? Pessoal. Eu quero mudar o meu id, pessoal. O meu id é esse aqui no caso. Tá vendo? Aqui ó, Riot id. Esse aqui é o meu nome que aparece lá. Quando eu estou jogando. Então, eu vou mudar ele aqui pessoal. O final eu vou deixar, tá? Vou colocar Mandrake. Será que tem alguém? Mandrake. Aqui eu vou pôr esse código aqui mesmo, que já era lá. Vou copiar aqui. Vamos ver. Vou mandar enviar. Ah, seu Riot é usado para encontrar você todos os jogos da Riot no painel social, beleza? Ah, pessoal. Foi mudado lá. Mandrake. 8164, beleza? Aí aqui ó. Acontece ó. Você pode alterar seu Riot id daqui a 30 dias. Daqui a 30 dias, se eu quiser mudar de novo, eu vou lá e mudo. Então, pessoal. Isso daí. Foi um vídeo rápido. Mostrando como mudar o seu nick da Riot lá, para você jogar no Valorant, beleza, pessoal? Então, eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Deixa aquele like no vídeo, se o vídeo ajudou vocês, beleza? Forte abraço do Renan Guerra. Beleza? Se eu tiver mais alguma dúvida e achar legal, eu vou trazer para vocês, beleza? Passando as dúvidas aí. Tem gente que não sabe. Eu sei que tem gente que sabe, mas tem gente que não sabe. Então, beleza? Espero que o vídeo ajudou vocês. Então, forte abraço. Falou e fui. Legal, legal. Não esquece de se inscrever no canal. Falou e fui!